Fala aí buzineiro amigo, me acompanha aqui nessa tracker aqui ó, tem uma buzina que não tá te satisfazendo na hora daquele apuro pra acordar aquele soneca que fica com o celular, passa aqui na sua buzina meu amigo, eu tenho a melhor olha aqui ó, buzina marítima já instalada ali onde foi ó, tá meio escuro ali mas o som, vou falar pra você hein, é o melhor do mercado vai buzineiro beleza demais hein, vem seu buzineiro também beleza demais